Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi A dó da Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem lançar comigo, vai ver que eu te escolacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem Chocolate, nem de segunda a sexta-feira Adianta treinar, cê pode vir, mas vem agora Não enrola, rebola, na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi A dó da Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem lançar comigo, vai ver que eu te escolacho A dó da Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem lançar comigo, vai ver que eu te escolacho Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Eu não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Eu não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Eu não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Você foi Moura, moura, moura.